Começou a valer essa semana a nova regra da Agência Nacional de Saúde que acaba com a limitação do número de consultas e sessões com psicólogos e fisioterapeutas, por exemplo. A mudança agradou muito os usuários, principalmente aqueles que precisam passar por protocolos de tratamento com essas terapias. Quando você precisava de um fisioterapeuta, por exemplo, só podia fazer 10 sessões. Se precisasse de mais, teria que começar o processo novamente com o médico e com o plano para prescrever mais. Mas é aquela história, nem tudo são flores e a medida pode fazer com que algumas operadoras aumentem o valor. Vamos entender, na tela. Sem dúvidas, a pandemia foi o momento em que muita gente precisou buscar tratamentos médicos e para Isabela não foi diferente. No auge ali, mais ou menos em março de 2021, me descobri com crise de ansiedade, estava com bastante estresse também. E aí procurei a terapia e não saí mais. Há um ano e meio ela conta com o serviço, mas confessa. No início pensou muito antes de procurar um psicólogo por causa da dificuldade na aceitação de planos de saúde. Eu já pensava em fazer antes e não fui muito atrás porque queria fazer pelo plano, o plano de saúde já é bem caro, então eu não busquei antes por conta dessa dificuldade. E aí quando eu precisei mesmo, eu fui atrás e consegui pelo plano. A Agência Nacional de Saúde Suplementar aprovou em julho o fim da limitação no número de consultas e sessões com psicólogos, fonodiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. A medida também vale para tratamento de transtornos globais de desenvolvimento, como o espectro autista. A resolução entrou em vigor no início da semana, dia 1º de agosto. Essa especialista explica o que muda na prática para quem tem plano de saúde e precisa fazer uso desses serviços. Passa a ser obrigatória a cobertura ilimitada das sessões de fisioterapia, fono, terapia ocupacional. O que devemos levar em consideração é que essa cobertura não será feita de forma irrestrita. Na verdade, alguns pontos precisam ser atendidos. Aquele tratamento precisa ser prescrito pelo médico assistente do paciente, deve ser levado em consideração qual método vai ser utilizado, qual a capacidade técnica que deve ter o profissional. Mas ela também traz um alerta. A liberação do atendimento de forma mais ampla também pode gerar aumento de preços na hora de contratar ou renovar um plano de saúde. Pago aquele prêmio ou pago aquele valor de mensalidade, porque foi feito um estudo de acordo com a minha idade, de acordo com os tratamentos que eu posso vir a utilizar ou não. Então, a partir do momento que eu passo a ter uma cobertura irrestrita, que não há um estudo, que não é feito de uma forma correta, não é feito de uma forma igualitária, vamos dizer assim, aquele contrato passa a ser deficitário. E quando ele passa a ser deficitário, mais na frente ele vai ser necessário ocorrer um reajuste dele. Para essa psicóloga, a decisão da ANS é assertiva e traz benefícios para os pacientes e também para os profissionais da área. As terapias acontecem dentro de um planejamento, um processo específico, personalizado a cada demanda, que envolve princípio, meio e fim. Dessa forma, podemos considerar também que, dentre os vários benefícios, há também a prevenção de doenças. Por exemplo, a compulsão alimentar. Quando o paciente é bem assistido, o tratamento acontece dentro do tempo em que a demanda nos exige, evita, previne que outros quadros caminhem para o moderado severo, como diabetes, hipertensão. A Bruna Rafaela, por exemplo, levou a filha Antonella, de 5 anos, ao médico para investigar a possibilidade da pequena ter autismo. Para o diagnóstico, ela precisou realizar consultas com psicólogo e fonoaudiólogos, além de vários outros especialistas. Agora, ela acredita que vai conseguir garantir todo o acompanhamento e apoio necessário. Quando eu comecei a levar os encaminhamentos para poder marcar os profissionais, os debitos profissionais, simplesmente estavam negando. O plano de saúde estava negando o atendimento para a minha filha. E aquilo, como mãe, me deixou muito frustrada e preocupada. Agora, eu estou mais tranquila, porque tenho conseguido marcar as consultas. Graças a Deus, tem dado tudo certo. Ela já está fazendo acompanhamento na fono e na psicóloga. Os valores diminuírem e vai ficar ainda melhor, porque ainda é um serviço muito caro. Muita gente que precisa aí encarece demais, com certeza, tá bom?